Olá, sejam bem-vindos ao canal Os Bodys E como vocês já estão vendo no fundo né A moto que a gente costumizou com o escudo do Capitão América Quebrado Ultimato E a Mjolnir Marteiro do Thor né E para quem viu os outros vídeos, eu tinha postado ele antes de terminar Eu só estava no cano puro E agora eu terminei Vou mostrar para vocês Deixei os dois aqui para acabar fazendo um par legal né Coloquei aqui na moto para vocês verem que ela é digna Está aqui o Marteiro do Thor, terminado Todo de cano Vou levar aqui para o sol para vocês verem É quase um reflexo Tem os nomes aí O cabo aqui Eu não coloquei Como é que fala? Pan, nem o couro não Só pintei mesmo o cano E vai aparecer Deixa eu virar ele aqui Calma aí que isso é ruim para focar Vou ter que raspar um pouco aqui da Dessa 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 Trenzinha que essa alça né Porque Acabou não entrando aqui dentro De raspar um pouco Um pouco feio Mas talvez Vou deixar assim Eu posso pintar aqui né Se eu for trocar vai dar trabalho Não solta Está bem preso E ficou um material legal Porque isso aqui é tudo cano né Vou mostrar uma coisinha para vocês aqui Deixa eu colocar até no chão O que está pesado Acho que pesa uns 3 kg Essa é a pintura do cano normal Eu deixei até aqui para vocês verem Cadê? Aqui Está vendo a marca de dedo aqui? É a minha marca de dedo Se vocês for fazer coisa de cano Cuidado porque cano é muito liso E a tinta sempre dá aquela Mesmo muito tempo seca Dá aquela pregada então Eu fui e peguei aqui antes da hora Mas isso aqui é fácil É só passar uma lixa d'água E se você quiser pintar por cima Mas só passar uma lixa d'água já dá Eu deixei aqui para vocês Para vocês aprenderem aí Não fazer isso no seu Pintou? Espera um bom tempo Mas Mesmo assim o cano é muito bom De pegar tinta então É bom você jogar um prime Dar uma lixada E ir pintando Se você for deixar bem liso Está vendo? Está bem liso aqui ó Dá até reflexo Aí sempre a tinta fica descheita Dá uma pregadinha Não tem nada não Eu até deixei para vocês verem direito Aqui não ficou tudo perfeitinho não Tá vendo aqui mais marca de dedo Que eu estava arrumando esse trem aqui Cabe encostando a mão aqui os dedos O O O escudo não ficou Lisinho Perfeitamente liso não Porque O cano é muito duro né Ainda mais para lixar na mão Que eu não tenho Aqui ó A gente usou Não usou aqui as máquinas Para cortar certinho Tirar medidas Não é que esse trem feito Impressor 3D aqui Só papo Pronto Fui ver um vídeo de um cara Fazendo o martelo do Thor Estava lá Na descrição Que está lá Como fazer o martelo do Thor Ele botou no impressor O impressor do 3D Fez tudo pronto Quase que ele nem pinta Quase que o impressor do 3D Printa também Porque Tanto que ela faz tudo né Aí fica fácil demais Isso aqui não Tudo na mão ó Por isso que não ficou totalmente Retinho Lixadão Os detalhes tudo não Isso aqui é canto também E eu não fiz também O envelhecimento dele Porque Ah vou deixar assim Vai envelhecer com o tempo Tem gente que Igual aqui Joga um Deixa eu ver Pode ser uma tinta E tudo que usa também O que tem que passar em sapato Eu esqueci o nome Você passa aqui ó Limpa Vai ficar só por dentro lá Dos buracos Vai ficar mais Tipo envelhecido A peça envelhecida Aqui tem as Os detalhes do cano né Aí eu fui deixando Porque Uma artéria Chega um certo tempo Que ele é tão usado Que você pode ver Tem uns arranhura nele No filme né Ele não é Indestrutivo não Portanto Carrela Quebrou né Então Eu deixei ele assim mesmo Tá legal pra mim Eu vou deixar A disposição no meu quarto Ou qualquer lugar aí Na parede né Fica na parede assim É legal Em cima de qualquer coisa Ainda mais Combinando com O escudo aqui ó Deixa eu colocar aqui Um lado do outro E ó Fica uma coisa legal Pra decorar né Legal Muito legal Eu coloco o escudo aqui Pra quem não viu o vidro escudo E tá aí no canal É só olhar Vou deixar na descrição Se vocês quiser E o martelo é isso Logo vou postar o vídeo De como eu fiz ele Vou colocar só a musiquinha E mostrar os passos Não vou explicar muito não Porque eu fiz isso Porque eu fiz meio correndo Então eu só filmei uns pedacinhos De ele fazendo Mas já dá pra entender E é tudo feito arcano Tudo Só tem essa alça aqui De couro Tem um pedacinho de De cabo de rodo aqui no meio Só um pedacinho aqui Que atravessa até aqui em cima Onde eu parafusei né E só Ele tá pesando quase 3kg Se brincar pesa 3kg Depois eu vou medir ele Vou pesar ele Na verdade Mas ficou legal Ó o reflexo dele ó Não vou tocar ele não Porque ele vai quebrar Vai dar vontade Vai igual o toto Taca lá Espera ele voltar Vai dar pra brincar Igual eu que já passei o dia inteiro Com ele segurando a mão Brincando Eu tô acostumando com o peso E ó Por último Ficou alguma Alguma coisa Aqui dentro Ficou esse barulhinho Esse trem chato É isso tá bom E é isso aí Espero que vocês tenham gostado É só seguir a gente no canal Que vai ter muito mais coisas assim Louca né Isso aqui é tudo cano Só cano Eu acabei de fazer uma coisinha ali Vai tá no canal também O que que eu fiz aí E é isso aí gente Tomara que vocês tenham gostado Fica aí pra ver mais coisa Se inscreva no canal Ative o sininho E vamos ajudar a gente a crescer Pra não fazer mais coisa louca Aqui é a moto customizada Que a gente fez Com o martelo Que a gente fez E o escudo que a gente fez Rapaz Dá pra andar com o escudo assim ó O povo vai achar que eu sou doido Eu sou doido mesmo Fazer o que? Que a gente fez Que a gente fez A CIDADE NO BRASIL